Bom, aí você tá vendo aí, como assim cara? Ele comprou DVD de Dora, de colecionador Aventurei? Não cara, não é isso, calma aí. É uma história bem estranha desse DVD. Ano passado, no meu aniversário, meu irmão mais novo, que já apareceu em algum vídeo aí, por algum motivo, ele comprou esse DVD no meu aniversário. Não teve sentido, é como se ele tivesse comprado pra ser meu presente e... Não teve sentido, cara, porque eu não vejo Dora, claro. Ele via mais quando era criancinha, mas hoje ele nem liga mais porque Dora realmente é um desenho mais infantilzinho. E ele comprou esse DVD e, porra, tem que fazer um box, né cara? Não tem frescura. Só porque é o desenho de Dora Aventurei? Dora é jovem aqui, os seus amigos. Tem que fazer um box, não tem choruru não. Olha a lombada aí. Por incrível que pareça, eu tenho outro vídeo de um box de Dora. Tem várias visualizações, esses DVDs infantis dá muita visualização. E aí, artigo diz que é só esse prateado aqui. Que a Paramount só tá lançando de jeito, né, que é da Nickelodeon. E é isso aí, veja o menu. Dá like aí, kid. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí